O trabalho é cultural, batalha do taco, o que vocês querem ver? S Pierce O trabalho é cultural, é a batalha do taco, o que vocês querem ver? S Pierce Oh, 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 oh Wow, 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 wow Já é, wow Eu vou começar a batalha com o Jedi Shakespeare tem um vento que parece uma antena da Sky Você é muito preto, parece até o Pelé Seu chinelo tá sujo, o que que é chinelo e o que que é pé Não sei mais diferencial, eu te feri Igual você, irmão, não sabe fazer frio Você parece até aqueles palitos de sushi Depois de ser queimado, depois vem fazer o frio Cê tá de mochila, camisa torta Tudo com a roupa de quem vende tapioca Aqui cê se liga, seu short tá sujo, teu alemão Vou te apresentar depois a família, água e sabão Cê dá uma esfregada pra lavar tua roupa Depois dá uma moral em casa e vai lá e lavar sua louça Qual foi, meu irmão, no proceder Filmando esse teu benço no YouTube Vão pensar que tá em 3D Cê viu como no seu meu dialeto Tá ligado, mano, eu vou fazendo, tá cara que nem um concreto Pensa em 3D, mano, que isso? Vem, rapaziada, vem! Oh, 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 oh Na filmagem o meu benço em 3D Agora o papo reto eu vou chegando somente pra te desenvolver Porque aqui cê não se esquece Na filmagem o meu benço é 3D e sua orelha tá em LED Aí como é que você vai gastar, samurai? Perante o jeté, meu mano, a sua casa cai Porque aqui cê não assemelha Vou tirar foto com clone e mano não apareceu a orelha Só apareceu a sua cara, a rima é rara Aí cê sabe que a rima é elevada Porque você aqui é muito feio Vou tirar uma foto da sua orelha e deu arquivo cheio Porque eu não entendi esse bagulho Meu mano, cê sabe que eu chego, meu mano, e faz barulho Porque você tacou a minha roupa, não tô à toa Meu mano, sabe que aqui não tô na broa Você falou que a minha roupa tá suja Meu mano, não se luta Porque cê não usou com a sabedoria Minha roupa tá suja, nem cê me diz trabalho na lavanderia Porque você tá precisando Amigo, eu acho que não tá dando resultado você improvisando Porque meu mano, você é muito chato Aí, tu pega a visão, meu mano, cê sabe que eu chego logo de chaco Meu mano, você é fraco, meu mano, você nunca acompanha Perante o jeté, meu amigo, você sempre apanha Você sempre apanha, meu verso é comum Fala aí o resultado, que pra mim tá 4 a 1 Você perdeu para o jeté e a sua casa cai A sua rima que nunca sobressai Porque você não assemelha Ficou com cara de nervoso e quem aparentou foi sua orelha A sua orelha ficou meio inchada na improvisada Aí meu mano, cê me quer ser decorada Porque meu mano, é que eu não entendi Por isso, eu vou chegando, mano, só pra constituir Aí meu mano, que eu chego improvisando Vai ver a batalha, a orelha de samurai batalhando Porque cê sabe, eu não entendo, compreendo Aí, cê tá no rap aqui por um momento Cê tá por um momento, sua rima sobressai Cê tá por um momento, momento feita para o Jedi Porque você sempre perde E nas suas vidas, no seu ventale Meu mano, você só perece Você só perece, você é escasso Aí, cê sabe que meu verso, meu mano, nos embaraço Porque meu mano, aqui eu tô tranquilão No desenho do Bender, você é o Mr. Orelha em evolução Tá criativo hoje Dormiu com o Monteiro Lobato, porra E ó, e ó, e ó, e ó, minha orelha batalhando Cá de ideia, mano Cá de ideia, aí, fuma aí, fuma aí, fuma aí Cá de ideia, aí, aí Suponhamos que minha orelha batalhasse No proceder, sendo orelha de samurai Rimaria mais do que você Sem entender o cabulho, agora pode crer Cê tá portando, mano, você porta HIV Deu arquivo cheio, tá ligado Tranquilão, tirou foto de tu, falta de iluminação Tá ligado, mano, aqui é tranquilo Você é o Jedi, aqui só dá vacilo É com humildade eu me ponho no meu lugar Você chassando bravo, acha que tu vai chegar Cê é ruim de matemática ou não estudou nos meses Quarta um para você, mas só batalha duas vezes Que porra é essa? Cê não sabe fazer cota Só sabe separar um bico pra quatro na janta Entendeu o bagulho? Lá na sua casa Sabe aqui agora que o bagulho aqui tá rasa Tu ainda porta o bonezinho de água reta Tá ligado, mano, que aqui tu não é completa Qual for lá não é contra, essa peça ainda é mano Lá no rada-feira, vinte real Seu drone italiano, é foda Eu vou chegar tranquilo Aí acabou, já te matei nesse vacilo Samurai, Jedi O bagulho ficou tenso Se abraçaram, fizeram amor Para o que gostou da remera do freestyle Do meu irmão Samurai Jedi Jedi Samurai Classificado